Música 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 Puta que parada Música Não, de comprimento Não, de comprimento Essa é a primeira parte Aí depois tem a primeira, sabe o que? 100 metros, não dá pra ver o outro lado lá? 300 metros aqui? Ah tá Mas não dá, né? É a primeira parte aqui, ó Olha, olha a ponta Olha a ponta Olha a ponta Amém. 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 Amém.